Olá pessoal, mais uma dica aqui no 386 Galeria São Paulo Dicas do Silvio aqui, vamos conhecer a loja DJ Líder, ok pessoal? É isso aí pessoal, estamos aqui na DJ Líder Vamos falar com o Edu, e aí Edu, beleza? Tudo bem? Edu, estou sabendo que aqui tem todo tipo de equipamento para DJ, hein? Tem umas linhas mais, as linhas de entrada Certo Que são essa daqui, a DDJ-400, a SB3 Certo E a SB3 da Gold, que é uma linha limitada Nossa, que bacana Também temos aqui a linha profissional, que é a DDJ-1000 Certo Um record box Show de bola Que é o aplicativo da Pioneer, tá? Beleza Temos também aqui a linha, a DDJ-1000, um cerato, a linha Gold, que é a opção limitada Que é a linha Gold Bacana Temos aqui também a SX3, que está com preço exclusivo também Olha que bacana Tá, essa aqui está com preço exclusivo A linha de fone para DJ, que é a linha mais, a linha profissional mesmo Também temos aqui a linha de tecnologia para live, como estúdio, podcast Certo Temos o SM7B, temos o MV7, temos a linha de interface da Behringer, né? Que é toda a linha da Behringer, as placas de interface da Scarlett também Temos com o modo estúdio, que é estúdio com uma entrada e com duas entradas Também está um preço muito bacana Bacana, show de bola E essa linha, o que seria? Essa linha é a linha da Edifier, que é a linha de monitor de entrada Certo E também temos a linha para Home Tita, né? Olha que bacana isso aqui, gente, da Pioneer Essa linha, essa linha de fone, que acompanha a linha de DJ lá em cima Certo E essa daqui é as bookshelf da Crypt, tá? Central A outra, a LR, né, no caso Temos toda a linha de receiver também Tá Bacana, vou montar um... Denon, Marantz, Yamaha, Pompio O que você tem de kit aí, kit? De kit De kit hoje, de kit hoje eu tenho esse kit para... Kit de entrada da Behring Que você pode ter os dois microfones Pode colocar os dois microfones A placa, a Euphoria M2 e o fone, né? O fone da AKG Muito bacana, hein? Tudo a pronta entrega, tá? Fone da AKG Muito bacana, hein? E falando em microfones também, tem toda a linha de microfones profissionais, tá? Certo O lendário Super 55, a do Elvis, tá? Nossa, muito bacana, né? O SM57, tá vendo que é uma linha muito bacana O SM58, que é o lendário SM58 Certo E aí toda a gama de fones para estúdio Toda a gama de fones para estúdio, que a gente também trabalha E a área de tecnologia de produção E essa área o pessoal procura muito, hein? É, hoje é uma das, assim, de controlador MIDI Que é o mais usado hoje São esses quatro aparelhos Mais aquele MPD O 226 Qual que é o MPD aqui desse? O MPD é o 226 Ah, tá Esse aqui, né? É Esse daí É um controlador MIDI Para quem produz funk, trap Ele vem com esse aplicativo Certo Que melhora a produção Ela sai É sair dali para o mundo Nossa E é para arrebentar mesmo Tá A DJ Líder se encontra onde, meu parceiro? Rua Sérgio Efigênia Certo 386 Loja 386 aí Valeu, pessoal Então é o seguinte Curtir, compartilhar e se inscrever, pessoal Isso Aqui é a loja DJ Líder Top de linha, hein? Vamos que vamos, pessoal Obrigado, pessoal Valeu Fiquem com Deus Valeu